A presidenta Dilma Rousseff tomou café da manhã hoje com jornalistas no Palácio do Planalto. Como todo final de ano, a presidenta Dilma fez um balanço das ações do governo em 2013. No encontro, a presidenta Dilma falou sobre economia, educação, saúde e os programas de transferência de renda, que retiraram nos últimos 22 anos, nos últimos anos, desculpa, 22 milhões de brasileiros da pobreza extrema. A presidenta comentou também as concessões de aeroportos, rodovias e portos. Sobre o ProLuz para Todos, disse que 15 milhões de brasileiros não tinham acesso à energia elétrica antes do programa. No encontro, a presidenta Dilma também falou do sucesso que foi o leilão do campo de petróleo de Libra.